Então galera, nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês um fuso de pulso que o Armeiro está vendendo, que é um dos meus favoritos. Cara, é negação fria, é um 340, se não me engano, acho que é o único que tem 14 de zoom. Normalmente eles tem 18, né? A mensageira tem 18, o fuso de pulsares tem 18 também. Então normalmente ali os 340 tem um zoom bem alto, né? Pra compensar, tipo, se você atirar tão lento, você tem mais alcance, por exemplo, um 540, né? Obviamente 540 atira mais rápido, tem menos alcance, 340 atira mais lento, tem mais alcance. Esse fuso de pulso aqui, mesmo assim, tem, tipo, muito alcance, né? Pra um pulso normal. Mas como você tem menos zoom, pra quem não sabe, zoom igual alcance. Então você vai perder aquelas instâncias ali que você, às vezes, você pode ficar parado com o fuso de pulso. Esse aqui você já não vai poder ficar tão parado. Você vai ter que usar ele como se fosse um, cara, não automático, mas entro automático e um pulso, vamos dizer assim. Olho de tempestade, essa arma fica mais precisa e que manuseia melhor conforme você perde a vida. Aumento zen, causa dano com esta arma, diminui o recuo e a oscilação gradualmente. Carro do estendido, o carro do leve. Carro do leve, cano alongado ou freio de boa. Eu tava usando os dois de baixo aqui, tá? Carro do leve e cano alongado. O mod eu tava usando o contra-balanço de coronha, por causa que você fica com 80 e pouco, se não me engano. Tipo, com 83. É, perks que você troca. Estabilidade no máximo, obviamente, o de obra-prima. Já já eu mostro também. Cara, o momento zen nesse pulso aqui é muito, muito legal, cara. O momento zen ficou muito bom. E vocês vão ver, durante o gameplay, cara, ele nem mexe, nem treme. Aqui está, né? Eu falei que o de obra-prima. Coloquei a estabilidade no máximo, obviamente. Contra-balanço e os dois de baixo aqui. E eu tava usando o tonalizador aqui com instância da vanguarda. E o meu, que eu tenho que guardar no cofre aqui. Negação fria. Ele tem carregador de baixas múltiplas. Ventura imortal, ricochetante, calibre pueno. Que tinha aqui também, cano alongado, caso eu quisesse. Eu guardei ele, velho, na época. Por causa que ele veio com precisão como obra-prima, cara. Não sei se isso ajuda a negação fria de alguma forma, né? Mas eu guardei ele até hoje, cara. Até aqui. Esse é o tonalizador que eu uso nela. É aqui o Carmínica. Agora, eu vou estar usando o armeiro, obviamente. Espero que vocês gostem. E bora lá, pega ele. Agora, bora lá. Que está aqui. O de posto do armeiro. Bora ver como a gente sai. Por cima. Passou. Tiro, boa. Tem um botinho de forte aquele cara, vê. Tiro, vai sim. Alfado. Tem cara lá em cima, por isso que eu tive que sair dali, vê. Não sei se foi passada. Não sabia que isso passava, não, vê. Acabou de mentir. Foi. Ah, esse negócio do cano. Ative a gente provavelmente vai morrer. Entra esse aqui rapidão. Por que não, né? A gente defende a gente aqui do meio. Cara, como fala aí. Esse posto aqui, vê. Tem suas vantagens e desvantagens sendo 340. Com muito pouco zoom, vê. Só que ela vai rapidão. Vai aqui em cima. Aqui não consigo ver, mas... What the fuck? E aí? Fazendo, vê. Aí não. Tudo boa. Parado em cima. Olho de tempestade blocado. Para correr. A gente tá indo bem, velho. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Não tem por que eu... Queria mudar o que tá funcionando. Ultimente morreu. Ultimente morreu também. What the fuck? E... Mano. O que você tá fazendo, velho? Como que a minha escopeta não mata o cara, velho? Eu não entendo isso. Eu tô literalmente na cara dele, velho. Mais um pouco eu tava comendo os dentes dele, velho. Da GC mid. Eu não sei que era GC mid, na verdade. Foi. Eu vou tentar ficar por aqui rapidão, velho. Só. E um. Tinha mais um, velho. Eu acho que não vou conseguir ver. Tiro. Eu vou com a grava de vida. Cara, por isso que eu gosto muito desse pulso, velho. E não é de hoje, tá? Esse pulso aqui, velho. Eu acho que eu fiz um vídeo... Mano, só. 4 ou 3. Falando que é o meu pulso favorito, velho. Ou um doso, né? Antigamente ele era. Hoje em dia tem alguns legais também, velho. Que eu gosto muito de usar. Obviamente não tem só ele mais no jogo, né? Principalmente quando ele saiu, velho. Eu gostei muito de usar ele. Testar ele, velho, né? O escadinho ia ser medido, velho. Bem de boa isso aqui, velho. Sinceramente. Altigando assim o tempo. Foi. Esse aqui. Eu não quero o negocinho, então... Não, vou pegar. Isso. Foi. Daqui na esquerda. 2. Foi 2 e a gente matava ainda, mas... Confiança e como? Pode ir. Ah. Foi também. Ok. Vou ficar lá atrás. Isso eu vou rir lá rapidão, velho. Atacar aqui ou ali, rapidão. E um. Tá, eu tomo muito um tiro, velho. Isso aqui é esse canal, calma aí. O cara não sabia desse esporte, velho. A gente tem que capturar o B, que é... Pidão 1. E se não, perdemos, velho. Tá super... Hum... Não. Eu fingi que eu entrei, então eu esperava... Ai, Deus do céu. Beleza, jogo. Mano, eu não vou falar nada, velho. Olha eu... Só vou agradecer. O melee do cara não pegou. Sinceramente, e sem saconagem. Ok. Pouco amargado, graças a Deus, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O cara tá a 10 frames usando o Super, velho. Não é... What the fuck? Mano... O que que eu vi, velho? O cara do Super é a 5 frames por segundo, velho. E agora a desvantagem dele, né? É que, obviamente, ele não tinha o alcance de um 340 com um pouquinho mais de zoom, velho. É o único problema que você vai notar dele. Boa. Cara, vou matar esse cara aqui, velho. Boa. Esse aqui. O que você tá indo? Tem cara vindo atrás. What the fuck? Vou aproveitar e pôr nesse cara aqui, velho. Oi, que agora tem um tiro. A gente matou o cara aqui no meio, né? Eu não quero usar minha 12 aqui agora, velho. Oi. Aqui na B. Acho que ele tá indo muito bem. Melhor coisa pra dar, velho. Se você ganha, gente. Pelo menos, se ele tacar, ia ser ideal, velho. Se eu não achar. Foi. Ela tá. Não sei onde a gente tá indo. Não sei, velho. Ela tá. Nuh. Eu retiro. Não morreu. Isso. Vou pegar esse aqui rapidão. Dead Sniper. Mais uma bala. Eu tô. Essa. Ia esperar o cara ao chave. Quero mais, né? Olha o que das kills. Acho que eu tô mais 35. 34. É. Eu esperava um pouquinho mais. Mas a partida foi bem... Não entra. É insensível. Não foi, tipo, muito rápida. Mas, cara. Deu pra mostrar bem. Até agora. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã mais tarde pra mais vídeos aqui no canal. E vamos lá comprar esse aqui. E vamos lá.